Olá, amigos do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois de Mãos. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês um nhoque simples e delicioso, galera. Pensa num nhoque bom, macio. Galera, esse nhoque não fica com gosto de trigo, ele é muito fácil e simples de fazer. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse nhoque. Vamos lá! Muito bem, amigos. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer para preparar aqui a nossa massa do nosso nhoque é colocar, eu coloquei aqui seis batatas grandes com um pouco d'água e sal para ela cozinhar, para amolecer essas batatas, que ela vai ser a massa do nosso nhoque. Então, eu deixei ela aqui por mais ou menos umas meia hora e veja só aqui que ela já está molinha. Então, nós vamos fazer essa massa do nosso nhoque com essas batatas. Aqui tem meio quilo de batata, tá bom, galera? E aí, nós vamos precisar amassar toda essa batata aqui para ela virar um purê, ok? Então, eu vou amassar ela todinha aqui, depois que ela amassar, e aí nós vamos começar a colocar os ingredientes. Legal, já consegui amassar ela todinha. Agora, eu vou adicionar aqui 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, certo? 100 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de amido de milho. Então, depois que eu coloquei tudo, aí você pode mexer com a mão. Só que se certifique que ela está fria, tá bom, galera? Mexe aí com a mão certinho, para ela ficar bem homogênea, a ponto de você conseguir pegar ela na mão e ela não ficar grudando, tá bom? Veja que a minha aqui já está no ponto, então eu tenho que deixar ela esfriar. Então, nós vamos precisar sovar ela aqui na nossa mesa. Eu vou abrir ela e eu vou adicionar um pouco de farinha de trigo por cima. Tem muita gente que diz que nhoque fica com gosto de farinha de trigo, galera. Mas o segredo é você deixar a batata esfriar para começar a sovar. Se você for sovar com a batata quente, você vai gastar muita farinha de trigo. Então, deixa a massa esfriar. E aí depois você adiciona o trigo e vai sovando, que você vai gastar muito menos farinha de trigo e não vai ficar com gosto do trigo. Então, eu estou sovando aqui a minha. Ela gruda na mão, galera. No primeiro processo, é natural. Aí você vai adicionando aos poucos. Eu não gastei nem 50 gramas de farinha de trigo para ela ficar assim, galera, no ponto. Agora eu vou jogar só mais um pouquinho, porque eu vou esticar aqui o meu nhoque para começar a cortar ele. Então, vamos lá. Vou jogar um pouco aqui de farinha. E aí eu vou enrolar um pouquinho a minha massa para cortar ela para começar a fazer o meu nhoque. Fazer o tamanhozinho pequenininho dele, tá bom, galera? Com a ajuda de uma faca, eu vou cortar essa massa aqui em quatro pedaços. Beleza? Vou cortar aqui em quatro pedaços e vou pegar o primeiro pedaço. Então, vamos lá. Então, eu vou esticar esse primeiro pedaço aqui, galera. Ele ainda ficou grande. Eu vou pegar o menor ainda, para ele ficar bem fininha. Veja. E aí eu vou poder cortar ele todinho, para ele ficar no nosso nhoque pequenininho. Eu gosto dele pequeno. Então, tá aí, galera. Se a sua massa estiver grudando na mesa, espalhe um pouquinho de farinha de trigo assim, ó. Que ela não vai grudar. Aí você vai conseguir fazer com mais facilidade. Então, pode esticar ela bonitinha. Deixar ela bem fininha. Se você quiser mais grossa, não tem problema. Porque é uma massa pré-cozida, então, não tem problema. Se você quiser mais maior ou mais grossa. E depois só vem cortando. É muito simples, galera. Muito fácil. Então, dá uma olhada só quantas que rendeu, galera. Já terminei de fazer com toda a minha massa. Então, rendeu aí bastante nhoque, galera. Eita. Olha só o tanto que rendeu. Encheu aqui a metade da minha mesa. Então, vamos lá. Primeiro passo, agora. Nós vamos deixar uma água fervendo. E aí nós vamos colocar um pouco de nhoque aqui nessa água fervendo. E o que vai acontecer? Ela vai ferver um pouquinho. E assim que ela estiver boa, ele vai flutuar. Aí nós vamos pegar e tirar ela e colocar já no nosso recipiente. No nosso pirex. Ou outro recipiente que a gente vai armazenar. Então, dá uma olhada. Ela já está flutuando. Já está no... Saiu do fundo e está flutuando. Então, já está no ponto de eu tirar. Já fiz isso com todas. Veja que ela está um pouquinho molhada. Vou deixar ela secando aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso recheio, galera. Eu vou fazer de molho de tomate. Então, eu vou fazer o molho. Já peguei aqui quatro tomates grandes. E cortei ele em quatro pedaços. Um tomate em quatro pedaços, na vertical. Eu vou colocar tudo no liquidificador que eu vou fazer o molho. Se você quiser nhoque com outro sabor, com outro recheio de carne moída, do que for, você pode fazer. Nessa receita eu vou ensinar vocês a fazer o molho. E se você não quiser comprar o tomate para fazer o molho, você pode fazer com o molho normal, industrializado. Está certo? Mas, eu acho mais gostoso assim, com o tomate natural mesmo, que eu posso temperar ele do jeito que eu quiser. Então, vou dar uma mexidinha aqui no liquidificador para ele bater todo o nosso tomate. Não tem segredo. E aí nós vamos precisar agora temperar esse molho de tomate. Depois que ele já bateu um tanto o suficiente para não ficar nenhum pedacinho maior, pode deixar batendo por uns três minutos ou mais. Vamos colocar aqui uma cebola picada. Eu cortei essa cebola também em quatro pedaços, na vertical. E aí eu vou adicionar aqui dentro do liquidificador e deixar batendo. Coloquei também três dentes de alho, sem cascas. Então, deixa batendo. E aí praticamente esses são os principais ingredientes do nosso molho. Aí já em uma panela, no fogo, nós vamos adicionar todo esse molho de tomate. Olha só como ele ficou grosso. Vamos adicionar o nosso molho de tomate. E aí nós vamos terminar de temperar ele aqui no forno, quando ele estiver fervendo. Vamos colocar aqui um cheiro verde, ou coentro, como alguns conhecem. Vamos dar uma mexidinha, enquanto ele já estiver fervendo. E aí nós vamos poder adicionar outros temperos a gosto, pessoal. Coloquei pimenta do reino a gosto. E sal também a gosto. Coloquei meia colher de sopa de sal. E é só mexer. E o segredo do molho de tomate caseiro, para ele engrossar, é você deixar ele fervendo por um bom tempo aí, uns cinco minutos, tá bom? Aí ele engrossa. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Tá bom, galera? E é aquilo, se você achar mais fácil, mais prático, ou até mesmo mais saudável, comprar o molho de tomate industrializado, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Mas aqui no canal eu já estou ensinando para vocês. Se você não sabia fazer molho de tomate caseiro, já aprendeu. Dá uma olhada como é que ficou, pessoal, o nosso molho. Ficou grosso, pessoal. Ficou bem consistente. O nosso molho de tomate já está pronto. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui o nosso nhoque e vamos adicionar todo esse molho de tomate em cima. Tá bom? Veja que o molho de tomate, eu peguei ele fervendo. Ele está quente mesmo, galera. Eu vou dar uma espalhada legal aqui no nosso recipiente. E aí eu vou soltar todo o nosso nhoque. O nhoque tem que estar já frio para você poder mexer nele assim, senão ele se desmancha todinho. Então depois que o meu nhoque já esfriou, coloquei o molho de tomate. Agora eu vou jogar um queijinho por cima, galera. Um queijinho que vai dar outro gosto. Não precisa levar no forno para derreter o queijo, porque como o molho de tomate está quente, ele já vai derreter em poucos segundos. E aí como vocês sabem, eu amo orégano, então eu vou jogar bastante orégano aqui por cima, galera. Se você quiser, não precisa colocar orégano se você não gosta. Mas como eu amo orégano, eu vou jogar bastante orégano. E está aí pronto o nosso nhoque caseiro de molho de tomate com queijo, pessoal, e orégano. Olha só que delícia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa receita. Existem outras maneiras de fazer nhoque, tem gente que faz com leite, mas eu acho mais gostoso assim com batata. Então se você gostou, não esqueça de comentar aí embaixo. Se você fez, também comenta para falar se o seu também ficou bom. Deixa o like, se inscreva e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, tchau! Tchau!